Opa gente, Daniel Versosa. Opa gente, Matheus Versosa, o brabo. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. No último dia 23 de maio, a Sônia Abrão detonou a DK durante o seu programa na RedeTV. Exatamente, a apresentadora achou um absurdo a DK gastar 8 milhões de reais em um único evento e não escondeu sua opinião. Na frase, né, dita pela Sônia Abrão, ela disse o seguinte. Olha, você falar que você vai gastar 8 milhões em uma festa num país em que tem gente morrendo de fome, é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 milhões, que é o que parece que custa a festa, e os outros 4 você ajuda um plano social de distribuição de alimentos pra pessoas que estão precisando. Pois bem, durante a festa de aniversário da Simária, né, cantora, né, da dupla Simone e Simária, conhecida popularmente como as coleguinhas. Exatamente, a influenciadora foi parada por ninguém mais, ninguém menos que o repórter do programa da Sônia Abrão. Vendo todo o caos, a DK simplesmente tomou o microfone da emissora e aparentemente muito irritada, mandou uma direta para a apresentadora chamando ela de desinformada e xingou o programa apresentado por ela mesma. Vamos ver esse trecho, roda. Bom, agora antes de continuarmos aqui, porque teve resposta da Sônia Abrão, né? Com certeza. O repórter Matheus Versoas está com um estilo novo de anúncio e, mano, é uma loucura, Matheus. Mano, é uma loucura. Eu quero que vocês vejam como que tá sendo os novos anúncios da New York Treta. Tocam. Blaze e principal, pra quem não conhece, é um site de aposta onde você pode postar o seu dinheiro real em jogos como Crash e Dumbo. Só que eu tava aqui o tempo todo e vocês não me viram. Galera, tá, Matheus? E a Blaze jogar, se você tiver maior de 18 anos, você pode. Agora, se você não tiver, meu filho, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Perfeito? Na Blaze tem diversos jogos e, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês, na prática, o Mines, que, pra quem não sabe, é um campo minado onde você seleciona a quantidade de bombas e tem que tirar os diamantes. Perfeito? Tô com mil reais, seleciono em 10 minas e vou clicar em começar e vou tirar duas, duas, dois diamantes. Dois. Não é um, não é três. É dois. Esse e esse. Vou retirar 2.666 reais. Retirei. Já tá aqui. Perfeito? Perfeito, Daniel Zazzo. Tá, Matheusão? E pra depositar na Blaze, como é que eu faço? Rapaziada, pra depositar na Blaze é muito simples, já que tem o método Pix, além de outros milhares de opções. Mas o melhor é o Pix, já que em questão de segundos, o dinheiro vai estar na sua conta pra você usar e abusar. Perfeito? Pra sacar, meu querido, é a mesma coisa. Tem transferência bancária, mas o melhor, obviamente, é o Pix. Perfeito? Matheus, me dá uma colher de chá, Matheus. Eu vou te dar uma colher de chá. NYTRETA. Utilizando esse cupom, vocês terão um bônus de boas-vindas e vai dobrar o valor do seu depósito. Até mil reais, é claro. Se você depositar mil reais, vocês receberão dois mil na sua conta. Fechou? Voltar aí, Matheusão. O que vocês acharam dessa nova vertente de comerciais? Tem mais anúncios aí. E mais, por fim, tudo diferente, com uma pegada bem nova. E Blaze aqui, na descrição, todos os detalhes certinhos. E não esqueçam do código NYTRETA. Enfim, depois desse vídeo viralizar, o vídeo da GK, viralizar nas redes sociais, um blog entrou encontrado com o Bruno Tálamo, que é o repórter que, na ocasião, teve o microfone roubado pela GK. Roubado e devolvido. Pegou e emprestado. Com certeza. Passou tal, poucas e boas, né? Vale destacar também que o Bruno, é... Vale destacar que o Bruno, esse daí mesmo, falou que depois, né, de todo o alvoroço, quando as câmeras estavam desligadas, a GK foi lá falar com ele, pô, não é nada contra você, peço desculpas aí e tudo mais. É pessoal entre eu e a Sônia, peço até perdão se eu constranger você, entendeu? Coisa que ninguém falou, mas a GK pediu desculpa pro Bruno. Tá. Bruno, você falou, mas as matérias não. Aham. Enfim, vendo tudo isso, a Sônia Abrão não engoliu sempre. Insuportável, né? Odeio ela, viado. Por incrível que pareça, tipo assim, gosto da GK, se ela tá fazendo alguma coisa profissional, vamos supor, stories dela, sabe? Sim. Não sei o que, tá, o filme dela na Netflix eu gostei, não vou mentir. Não vi esse filme. Então, recomendo, porque é engraçado. Pô, nem me lembro o nome, mas é bom. O filme, gosto da GK, entendeu? Ou seja, e eu odeio a Sônia Abrão. Então, você tava entendendo? Não tem como competir esse vídeo aqui, o pessoal fala, pô, eu gosto deles que eles são imparciais. Mas, nesse vídeo aqui, eu tô totalmente imparcial. Eu tô... Parcial? Eu tô parcial pro lado da GK. Eu tô, 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 tô. Enfim, a Sônia Abrão, que inclusive você... Eu nunca vi ninguém falando que gosta da gente por ser imparcial. Só um pouco. Não, eu falei errado. O pessoal gosta da gente porque a gente é parcial, muitas das vezes. Entendeu? Não, eu falei errado, me confundi na hora do meu associado. Enfim, a Sônia Abrão, essa véia escrota, não engoliu o ser com o que a GK falou sobre ela. Na tarde dessa terça-feira, dia 14 de junho, ela aproveitou o espaço, né, do seu próprio programa pra rebater a influenciadora. Vamos ver o que ela disse? Não. Foi basicamente o seguinte. É que eu não vou postar porque elas que a RedeTV não deixam. Você não vai mostrar. Eu vou mostrar o vídeo, mas eu vou falar. Tá nervoso, tá... O que que tá acontecendo? Eu tô falando muito rápido, tô ficando até meio par. Rapaziada, nós não podemos mostrar o vídeo. Não, já entenderam. Entendeu? Eu vou falar o que ela disse. Sim. Entendeu? Tem problema comigo? Fale comigo. Não use outra pessoa pra me atacar. Mexeu com o Bruno Talan. Da minha equipe. Eu não vou ficar calado. Se você achou minha atitude baixa, a sua foi de quinta. Se um repórter veio falar com você e você não gosta da apresentadora, seja educado e apenas diga que não quer falar. O Bruno pecou pelo excesso de educação. Isso sim. O que eu disse aqui é que eu te chamei de ridícula, ok? Mas eu disse como cidadã e como mulher brasileira. Bom, por enquanto... Ó, calma. Um pouquinho só que eu concordo com a Sônia Abrão. Pô, não precisava daquele transsono todo com o Bruno. Mas ela pediu desculpa para o Bruno. Ela pode chegar... Não, pediu desculpa. Ou seja, Sônia Abrão, você tá errado de qualquer jeito. Na hora da revolta, pegou o microfone aqui, tá revoltado. Falou? Sônia Abrão, vai tomar no meio do seu cu, sua vagabunda, programa merda. Jogou, por causa que, né? Tem que fazer o... Aliás, cena. Aí depois, pronto. O sangue esfriou. Ô, Bruno, não. Pô. Só ore mais frente. Ela fez certinho. De que ele tô contigo. Estamos contigo, pô. Exatamente. Tá maluco. Pô, Bruno, por que você não vai tomar na sua bunda? Muito preso. Não, o Bruno... O Bruno... O Bruno que falou que a de quem pediu desculpa. Foi, cara. Sônia Abrão, por que você não vai tomar na sua bunda? Não, ó. É o seguinte. Não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Também não se esqueça da Blaze, o nosso código tá aqui embaixo na descrição. É NYTRETA, né, Matosão? O cupom acabou. Ganhou até mil reais de bônus aí. Colocou mil, vai ganhar dois mil. Exatamente. Colocou menos que isso, também ganhou duplo. Não esqueça de clicar em gostei, enfim, é isso. Com certeza a edição do New York TV vai chegar na FIFA Louca. Tchau.